Música Ao longo de fevereiro, essa foi uma cena comum. Equipes da prefeitura dando duro e trabalhando muito para garantir uniformes e material escolar para 29 mil alunos da rede. Todos já estão de roupa e lápis novos. O que você vai fazer na escola com esse material? Conta pra mim. Escrever, pintar e fazer lição. Educação é coisa séria e é por isso que ela é prioridade para a prefeitura. Vem com a gente!